Voltamos com o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, do Despertar da Consciência. Estamos fazendo uma série falando sobre os elementais. Este é o segundo programa dessa série. Hoje, especificamente, estamos falando sobre a função dos elementais. Então, falando um pouquinho desses elementais, entendendo que eles estão contidos em tudo. Então, vamos aqui mostrar que esta caneca que nós estamos aqui tomando também a nossa água, essas camisetas lindas também que a gente está aqui usando, você também pode adquirir. Se você quiser camisetas de vários tamanhos e cores e essas canecas, é só entrar em contato também com a Neuza Marques no telefone 11-2455-8138. Soube também que o nosso cenário está fazendo, chamando a atenção do nosso público, que tem pessoas que também estão se interessando pelo nosso quadro. Então, também pode estar entrando em contato com a Neuza Marques para saber um pouquinho mais de como funciona. Ok? Isso mesmo, Sebastião? Exatamente. Inclusive, as obras de arte que estão no livro, inclusive, que são dez obras que estão marcando cada capítulo, elas estão em um caderno colorido no final do livro. Elas vão ser leiloadas no futuro no nosso site para arrecadar recursos, porque nós vamos construir a base que nós chamamos o Instituto Despertar da Consciência. Já temos o terreno, já ganhamos o projeto e agora estamos angariando recursos para que esta escola física possa acontecer e vai ser construído seis salas de aulas, inicialmente falando, onde na primeira nós vamos preparar a terra com os mesmos elementos, um mesmo canteiro, vamos colocar assim, uma pequena horta, para que possamos perceber que o elemento que nós estamos jogando ali, em forma de semente, que pode ser variado, da mesma matéria-prima, vai fazer várias coisas, a cenoura, a beterraba, isto ou aquilo, da mesma terra, do mesmo cenário. E não é só isso, é para que possamos ver o trabalho dos elementos de uma forma geral, dos alimentos principalmente, que é o que nós vamos dar um destaque, e depois, no segundo momento, na segunda sala de aula, nós pudermos ter a oportunidade, no sentido de compreender a história desse alimento, de onde ele veio, quais os elementos que se uniram para formá-lo, o que ele traz, o que ele sabe fazer, no sentido nutritivo, no sentido de terapêutica, dos elementos terapêuticos. E na terceira sala de aula, como, agora já sabemos de onde ele veio, para que ele serve, como armazená-lo da melhor forma para que ele não perca os seus valores nutricionais. Então, a melhor forma de acondicioná-lo, na sua casa após, na aquisição e etc. Então, ali, nessa terceira sala de aula, nós vamos aprender isso nesse instituto. Na quarta sala de aula, como confeccionar, como combinar esse alimento com aquele, para que os dois juntos possam potencializar as forças vitais dos elementais, e não destruí-las. Porque tem elementos que, se juntarmos, eles se repelem, ou transformam-se num venenos. Aquelas duas equipes, mesmo sendo seres inocentes, mas eles trazem o energismo de onde eles registraram as informações, e, às vezes, forças de seres que pensaram, sentiram, falaram e agiram. E se não tivermos uma harmonia entre o que pensamos, sentimos, falamos e agimos, podemos também, só na manipulação de seres que poderiam se unir e potencializar, transformá-lo num veneno também. Então, nesse cenário da quarta sala de aula, aconteceria isso. Na quinta sala de aula, o refeitório, no qual nós vamos compreender melhor como interagir com esses seres e trazê-los no tempo devido para o nosso universo íntimo. E, a partir do sexto momento, que é a sexta sala de aula, agora, aproveitar os elementos que foram descartados, que não entraram no alimento que estamos comendo em si, e transformá-lo em adubo e voltar lá para a horta outra vez, fazer esse ciclo de reaproveitamento, se for o caso. E na conduta, porque, neste instituto, se você, como psicóloga, como terapeuta holística, que assim eu a classifico, então, você vai para lá, para dar assistência a algumas pessoas que estão passando por situações X, e essas pessoas vão dispostas a aprender contigo, através de uma aula, às vezes até de uma assistência individual, alguma coisa, e elas vão colocar o que elas sabem fazer, a benefício também do contexto, simulando a vida prática, porque nós vamos, por exemplo, internar alguém na sexta-feira, e vai ter alojamentos, ele fica na sexta, posa, fica o sábado o dia todo, fica o domingo, após o almoço, é liberado, para que ele possa sentir isso na própria pele, não só contribuir com o que ele sabe fazer, mas vai ter oficina como micro, marcenarias, e outras oficinas, para que ele possa ensinar o que ele sabe, e aprender o que ele deseja, para que sua vida torne-se mais saudável, e depois ele sair dali encorajado para a sua vida prática, para que leve e com algo muito contundente, que ele sentiu na própria pele, que o alimento adequado faz um diferencial, a quantidade, o respeito, toda a forma que está sendo ofertada ali, pode fazer um diferencial na sua vida, porque além disso vai ter meditações, vai ter yoga, vai ter vários mecanismos que a pessoa encontraria no seu dia a dia, vai ter pequenas aulas de exercícios físicos, que nós podemos fazer independente de estar em uma academia, independente de estar em qualquer lugar. Aquilo que nós vamos aprender no Instituto é algo que eu posso fazer independente dos valores financeiros que eu possa ter, mais abrangente, mas eu possa fazer a diferença onde eu estiver com o mínimo, fazer o máximo. A proposta do Instituto, conforme você está falando, nos remete bem a esse estudo que estamos fazendo, onde fazemos esse passo a passo, esse progresso. Então vamos passar por todas as situações, todos esses laboratórios que você está mencionando até chegar a um passo realmente de, na nossa vivência, então vamos ficar, como você colocou, de sexta até o final de semana mesmo, para aprender realmente a ter esse conhecimento, para no nosso dia a dia, voltando para a nossa vivência prática, possamos dar continuidade nisso, né? Então é um laboratório para ter esses aprendizados e assim como lemos aqui nessas questões dos elementais, eles aprendem um pouquinho de cada coisa, passam por todas as fases até realmente chegar a presidir a cada momento um estágio novo, né? Exatamente. É um projeto que com certeza vai trazer benefícios para todos, né? Para cada um que está ali e no planeta como um todo, né? Exatamente. A intenção é interagir com as escolas, com as universidades, para que os alunos tenham acesso, os filhos tenham acesso, os pais tenham acesso, para que nossa vida de uma forma geral, pelo menos inicialmente na área da alimentação, porque são vários os projetos. Mas o que nós vamos visar é o aproveitamento total, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo, sabendo o que é, para que serve e como usar. Ok. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, então vamos aqui, para quem quiser estar me acompanhando, página 227. Eles são os responsáveis por gerar e gerenciar as forças de coesão e dissociação entre os elementos da escala estequiogenética e, ainda mais, por nortear os destinos dos elementos anteriores, aquém do hidrogênio e posteriores, além do urânio. A essa escala ou tabela periódica que classifica os elementos atômicos. Então, Sebastião, você poderia especificar o trabalho dos elementais responsáveis por gerar e gerenciar as forças de coesão e dissociação da escala dos elementos químicos? Quando nós estudamos Allan Kardec, ele mostra a primeira força que ele mensura é a força de atração, então a força de coesão para o convite que é feito diante do que se pretende para a união dos elementos subatômicos, por exemplo. Depois, a gravitação que limitaria o espaço e daria a função. E há o que nós chamamos de força de repulsão ou interação fraca, já que há outra chamada também de força nuclear, forte. E agora, para dissociar os elementos, para que novas combinações possam ocorrer. Vemos que esses elementos subatômicos, os aquém do hidrogênio, os que se uniram para formar o elemento nêutron, para que ele pudesse dar a origem ao próton, para que surgisse um elétron e para que do elétron nascesse os fótons, eles são aglutinados por essas três leis em especial. Mas tem várias outras leis associadas, que nós chamamos de radioatividade, radiação, luz, calor e várias outras leis. São incontáveis essas leis, não daria para mensurar nesse programa. Mas principalmente essas três leis, a lei de atração para que haja coesão, a lei de gravitação para limitar o espaço e função, e a lei de repulsão para que possa haver a união com os seres de um elemento para a junção com outros elementos. Então, eles existem e essas leis para nortear o seu comportamento também, mas como eu disse, a própria lei, a depender de como nós estamos olhando, é constituída ou formada por eles. Não por acaso, em termo geral, em termo macro, Emmanuel disse, a lei é viva. E o Espírito Zéfero, a lei é Deus, no sentido macro. No sentido mais próximo de nós, o Cristo, no momento, disse, eu sou o caminho da verdade e da vida, ou seja, a lei. Ninguém vem ao Pai se não por mim, quer dizer, se não vivenciar as leis que existem em mim. E assim sucessivamente. Ok, então, se você quiser estar acessando esse e outros programas, poder estar acompanhando realmente toda a grade de programação da TV Mundo Maior, só você acessar nosso site, tvmundomaior.com.br. E se você tiver dúvidas, sugestões sobre o nosso programa Despertar da Consciência, é só nos mandar um e-mail, despertar.tvmundomaior.com.br. Nosso programa de hoje está chegando ao final. Agradeço aqui ao Sebastião, né, por todo esse esclarecimento que nos trouxe referente a essa função dos elementais. Gratidão a você, principalmente por nos dar a oportunidade de existir a TV Mundo Maior, a Deus, ao Cristo, a tudo e a todos os seres. Agradeço a você pela sua companhia e te aguardo no próximo programa. Até lá! Agradeço a você pela sua companhia e te aguardo no próximo programa. Agradeço a você pela sua companhia e te aguardo no próximo programa.